Não, ainda pode não andar, e não tá nem aí pra mim Eu sei, eu sei, não, eu sei, eu sei, ainda tá aqui Me diz pra que fazer assim, você pode ver o tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender, tá na cara pra ver o seu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você, é loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente mede, alô meu querido André